Tinha que ter um doente né? Tinha que ter um doente Aí galerinha ó Olha o João Garrão aí ó Especialista Especialista em Eu to mexendo aqui Eu to mexendo aqui Nessa transmissão velho E vocês ta achando Que eu to rapando tatu com a unha Que eu to rapando a unha Do tatu rapaz Só o filé ó A tampinha cadê a tampinha Jão? A tampinha ta colada Lá dentro Olha aqui A tampinha passaram um raio de uma cola branca Aqui ó Que nem com reza brava não quis sair Tem que desgramar quase tudo pra tirar ela Agora deu um parafuso Que não sorta É só A mercadoria Pega a boquinha 13 Pega lá na minha caminhonete Tem aquela boquinha caixinha verdinha Espera aí Tá atrás da maquininha lá Caixinha verdinha dos boquinhas pretas Dá uma retadinha Dá uma retadinha E aí você chama Ó Esse dia eu vi na Esse dia eu vi na internet Ferramenta de arrancar parafuso assim ó É umas boquinhas pretas meio diferente Você bate e ela faz a Ela faz o encaixe Olha lá Jão ó Descansa ele aí Jão Agora o gorelo arranca a maquininha Só nata Cês tá achando que o Jão tá arrancando a tua unha né Ele tá aí tirando a A terra da unha do tatu Vai Garelo Pega a maquininha aí moço Tô aqui filmando O tempo tá correndo Fazer dinheiro Vai ficar caro Você sabe que eu tô rapando o tatu com a unha Eu tô rapando a unha do tatu Eu tô rapando a unha do tatu Vamos limpar a câmera Faltou? Não, faltou nada Aqui é tudo ao vivo Ao vivo a cores Joga dentro do tatu Poxa, eu acho que ele tem uma carreta Daí lá Corta pontão Parece que ele tem 15 O cara quer comprar Você unha ela lá você já morre dos 15 Upa, trava Atirou Ai, corre Ai, só fartar Tá com a amaldiçoada aí também Tijão Parece que ele tá usando tudo Nossa, você tá usando o que? Graxa aí dentro? Duro que tava Que era 68 que tava aí viu Rapai do céu É 220 Isso é óleo 90 moço É Não foi doer não É verdade Eu ranquei tudo óleo A não ser que fica óleo em algum lugar Tá vindo É óleo 90 isso aí É óleo Olha aí Vixe Tem até fiapos Rapai que coisa maluca isso aqui E não sortou trava não Olha que burro de trava Fregou tudo Comeu tudo É óleo É óleo Ah, escapou pra frente a trava Você viu? Não, ela tá no canal Acho É Ela escapou Não, ela escapou e fez outro canal aí ó Vixe, vai ter que trocar o IF O IF E o conversor Ó a rebarba que tá aqui ó Ó Ó aqui Deixa ficar baratinho Ó Ó A cara do dono Chegado, chegado, chegado bicho Não entendi esse negócio não É gostoso quando abre o dono tá apertinho A menina vai falando Vixe Ele já oé de cara feia Trabalha pra pagar Ele fala vixe Nós só tem preguiça de pagar né Trabalhar não O mecânico fala vixe Vixe, o cara já desanima Rapaz Tem rebarboa mesmo hein Malu Mas Não tem rebarboa mesmo O É É É Ó Tá aí Não tem rebarboa É É Bade de bordo Bade de bordo Bade de bordo Bade de bordo Vixe, rachou a bucha Vixe, rachou mesmo Não rachou? Aí, ó Bucha cortada Tem duas partes Fez dois canais mesmo, já A trava correu pra frente Ela rodou Ela fez outro canal Agora ela vai ensinar a arrancar a bacia Eu tenho Agora ela vai ensinar a arrancar a diferente Sem ferramenta Deixa ela ensinar a diferente Pra pôr no Youtube Vai estragar o negócio O que o senhor quer? O que o... Pega o tiramento de cima Olha lá, já surtou Tira a mão Tira a mão Deixa ele machucar o ponto do dedo dele Aí, ó Aí, ó Grêlo, moço Vai pro Youtube Sai da frente, ô magrelo Que que é doido? Sou magrelo, mas não sou doido Ó, ó Como arrancar a bacia sem precisar de De ferramenta, ó Sacador Ó de baixo, grêlo Sacador E aí? Fácil Ó a mercadoria Ó Aí, aí sim, ó Vixe Maria Nossa, aqui não tem uma capinha aqui, mano Nossa, cada hora que abre é uma surpresa É, é Kinderou Abre um negocinho e aparece uma surpresa É por isso que o óleo tá grosso Ui, aí, mano É casca É muito legal? É casca de ferro que tem no óleo Por isso que engrossou desse jeito aí A gente não pode alcançar a chamar ali agora, né Aí, ó Vai ficar batido aqui Rapaz do céu Bom, é isso aí, gente O vídeo vai ficar cumprido Tchau, obrigado Tá aí, o Grêlo Mostramos os finalmente agora É Depois nós mostramos mais um pouquinho Amém